Estaloni, Márcio e Aninha. Três amigos inseparáveis. Um por todos e todos por um! Que resolveram fugir do Instituto onde viviam em busca dos seus sonhos. Eu quero casar. Eu quero ver o mar. Eu quero voar. Estaloni! E eles acabaram encontrando a maior aventura de suas vidas. Como que a gente vai comer? A gente não tem dinheiro. Quem assalta a loja de conveniência armada? É o quê? Estamos falando de três jovens com síndrome de Down. Em menos de 24 horas, eles já estavam famosos em todo o país. O que eles estão fazendo? Como o senhor explica? Eles usarem frases de filmes para assaltar os estabelecimentos. Eles veem muitos filmes. Você sabe onde eles foram ou não? Japão. Marcelo? Oi! Eu sou normal. Colegas, embarque nessa divertida e emocionante viagem. E vejam o mundo com outros olhos. Eu vou te fazer a mulher mais feliz do mundo. Você não percebe que a gente é diferente? Não tem problema. É voz de gorda. Colegas, breve nos cinemas. Let me go. Petite. Gente, eu vou te ver esse vídeo para todo mundo. Ó.